Música E aí galera do Grito da Rua, estamos aqui, Skaterun 2014 Esse ano um pouquinho diferente, choveu, chão molhada, mas a galera se divertiu de qualquer forma Foi muito bom galera, mais uma vez, então de parabéns Um evento maravilhoso, que não tem uma disciplina certa e é um evento pra todo mundo participar, valeu? Música Música Música